Oi, amores. Bom dia. Olha eu aqui de novo, meus amores. Tudo bem com vocês? Como estão vocês? Estou mostrando aqui para vocês a minha abobrinha, ó. Olha como ela está fluida, ó. Aqui é um dos pezinhos de abóbora, viu? Aqui é um dos pezinhos de abóbora, tá vendo? Olha para isso, meus amores. O pé de pepino deu doença, depois que eu adoeci. E eu tive que tirar, né? Porque ele estava todo acabado. Aí eu tirei, meus amores. Olha aqui meu pé de pimenta e como ele já está bem grandinho, tá vendo? Já está bem grandinho meu pezinho de pimenta. Tá lindo. E aqui é o pezinho de hortelã grosso, ó. Ele já está bem desenvolvido. Já tirei até para temperar a panela aí. Aqui está crescendo. Aos pouquinhos é o de ló. Aqui é outro pezinho de ló. Aí meu neto gritando. Outro pezinho de ló, meus amores. Aqui foi uma plantação que eu fiz de coentro. Misturado com cebolinha aí, né? Estou esperando aí, né? Escreci. Mas eu vou te mostrar a vocês aqui como está aqui esse menino saliente aqui, meus amores. Amores, ó. Esse quiabo. E aqueles quiabo que tem nos vídeos anteriores que eu mostrei a vocês. Que eles estavam crescendo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha essa aliança desse quiabo. Olha o tamanho. Tá vendo? Aqui também é outro. Né? E aí sucessivamente. Olha para aí, meus amores. Tá vendo? Esses são os quiabos do pé que eu plantei. E fiz um vídeo, né? Que eu disse a vocês que eu ia acompanhar. Mas só que eu adoeci. E eu não tive, né? Como fazer um acompanhamento deles direito, correto. Estava sem aparelho. Ontem que eu consegui um aparelho. Mas olha para aqui o tamanho desse. Vou colher já já. Porque minha nora teve neném. E vou fazer ali um pirão ali de costela para ela. De carne vermelha. Uma delícia. O pezinho de tomate. E aqui é mais quiabo. Vendo? Aqui ele já está florindo mais. Olha. Bastante quiabo, meus amores. Não estava esperando esse pezinho de quiabo aí, não. Dá tanto assim, não, meus amores. E aqui é o outro pé de pepino que vingou. Tá aí. Essa semana eu dei uma limpadinha, né? Estava com mais força. Deu uma limpadinha aí. E eles estão aqui. Já está até florido, né? Está com as flores. Os tomatinhos. Olha o pé de... De machixe como já está. Olha para aí, para esses pés de machixe. Ontem eles estavam todos floridos. Olha. Quando eu passei. Aí estava todo florido. Tá bom, meus amores? Só foi até aqui. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal da variedade. Comente o que vocês acharam da minha hortinha, tá? Um beijo. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.